Fala galera, tamo aqui pra mais um vídeo pra vocês aí, um local aqui perto de casa aonde tinha uma morada antiga, aqui nesse local aqui tinha uma morada antiga que diz o meu pai aqui que era um vizinho aqui do meu falecido bisavô, então faz muito tempo mesmo aqui, uns 150 anos atrás aí, imagina, então aqui era pra ter uma casa aqui nesse chato aqui na frente, era pra ter uma casa antiga de um alemão, diz que era um cara e um imigrante, um imigrante alemão que morava aqui, então vamos fazer uma pesquisa aqui nesse local, aqui tem a estradinha, uma estradinha bem antiga aqui, então vamos fazer uma pesquisa aqui nesse local fazendo detectorismo, bora pro vídeo galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, tchau. Opa, eu achei. Olha, o que é isso galera? Uma peça de ferro? Olha que interessante, quem souber aí, deixa nos comentários aí galera, quem souber o que é aí, comenta aí no vídeo aí pessoal, primeiro achado aí. Primeiro achado de hoje, vamos pra outra. Ainda tem mais coisa aqui, olha. Olha, tem mais coisa aqui, vamos ver o que que tem. Tá dando interferência aqui. Tá dando interferência aqui, deixei o detector aqui do lado. Vamos ver, tem mais coisa aí. Vamos ver se saiu. Vamos ver se saiu. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui ainda. Tá aqui ainda. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Cadê? 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 olha o tamanhinho é o vento e pega as coisas bem pequenininho mesmo eu tô achando já sei que que é pessoal isso aqui eu acho que é uma espoleta deve ser uma espoleta muito antiga de cartucho mais um achado aí galera então galera estamos com os achados de hoje aqui achamos muito prego diziam que tinha uma construção antiga lá dos 150 anos atrás lá e é verdade eu consegui achar muito prego lá e achei aqui uma provavelmente é uma espoleta de espingarda aqui aqui tem tipo um pedaço de enrolamento alguma coisa assim esse aqui bem interessante um é tipo uma ponta de faca bem pontudo olha olha a idade disso aqui e essa peça aqui também bem pesada não sei dizer o que quer parece um peso de balança alguma coisa assim deixa nos comentários quem sabe me dizer o que que é isso mas então seria isso galera quem tá chegando agora no meu canal e se inscreve aí pessoal deixa seu like e ativa o sininho então seria isso meus achados de hoje